Bom, meu nome é Marcos Antônio Santos, tenho 23 anos, sou aqui de Cunheal. Eu trabalho como analista de sistemas na FUVS, em Pozo Alegre. A FUVS, ela mantém um hospital universitário, uma universidade, um colégio técnico e um colégio de nível médio e infantil. Lá a gente trabalha com o desenvolvimento de aplicações web e também com aplicações mobile. Cada analista lá dentro, hoje a gente é em sete analistas e todos têm função de trabalhar com tudo. Eu tenho alguns sistemas comprados e uns sistemas que a gente desenvolveu. Hoje eu atuo mais na parte acadêmica e interna. Na interna é para fazer intranet, essas coisas. Na parte acadêmica eu tomo conta de relatórios, de relatórios para secretarias, montar histórico e desenvolver algumas coisas para os alunos, como aplicativos de portal do aluno, o site, o próprio portal no site, o site da Univaz e tudo mais. Agora a gente está com uns projetos novos que vai incluir programação mobile também, para Android e iOS. Eu, lá a gente trabalhava com a tecnologia que o Turo ensina e mais algumas. Aqui o Turo ensina, que é o JavaScript, era que eu mais tinha dificuldade de aprender. Hoje eu acho bobeira ter aquela dificuldade, mas eu tinha. E o Turo me ajudou muito. E também outras coisas que o Turo ensina no canal, no gratuito, não no Curso do Spado, de trabalho mesmo, de carreira, ele tem uma trilha lá de carreira nos vídeos. Isso me ajudou muito a conseguir me portar bem no trabalho e conseguir essa contratação. Eu fazia estágio lá nessa mesma instituição, em programação, e tinha uma dificuldade tremenda de achar conteúdo para aprender as coisas. Satisfeito não, porque eu queria ser promovido, ser contratado mesmo, porque eu tinha um tempo limitado de estágio. Então, até por isso que quando eu conheci o Turo, que eu comecei a me procurar os cursos dele, o canal, os cursos gratuitos que ele tinha, para tentar aperfeiçoar, para ver se era contratado lá. O Turo eu conheci num evento, o Flissol, que teve na Univaz. Na época eu fui, eu era um bom bril da assessoria de comunicação, então eu fui lá para entrevistar os palestrantes. E ele era um deles, aí eu entrevistei, a gente se conheceu. A partir daí ele me ajudou a passar no mestrado, que eu não terminei, eu comecei, mas não terminei. E sempre que eu precisava, eu buscava ele. Aí ele me apresentou o canal também, e sigo lá desde que era um bebezinho o canal dele. Daqui para frente eu quero terminar o Fustec, que eu não terminei ainda, o curso do Túlio. Eu vou começar uma pós agora, e eu acho que o curso dele deu uma base muito grande, para eu poder tomar essa decisão de começar uma pós-graduação. Eu quero dar andamento na minha empresa, que também com os conselhos do Túlio de carreira e tudo mais no canal, eu tomei a decisão de abrir uma empresa. Então hoje eu tenho dois empregos, vamos dizer assim, lá na fundação, e eu tenho uma empresa de desenvolvimento de software, que eu faço por fora. Eu trabalho à noite e nos finais de semana. Eu quero fazer essa empresa crescer, conseguir mais clientes, conseguir clientes por ano todo, porque hoje eu estou com um foco muito grande em alunos lá dos mestrados da Univaz, que eles precisam de alguém para desenvolver o aplicativo que eles fazem no trabalho, que eles fazem a parte teórica e contratam alguém para fazer a prática. E geralmente isso acontece no segundo semestre, então no primeiro semestre eu não tenho trabalho nenhum na empresa, fica ansioso. Eu quero desenvolver isso e me tornar um desenvolvedor mais independente, no sentido de criar aplicativos para vender nas lojas e viver disso, não depender só do trabalho na fundação. Então, como eu disse, eu já fiz alguns trabalhos freelancers antes, mas nada muito oficial. E eu estava com o pé em cima do muro, se eu abro a empresa, se não, se eu dou andamento a isso ou não. Com os conselhos que o Túlio passa no curso e no canal, na playlist de carreiras, eu consegui decidir, não, vou abrir, que compensa. Assim, o Túlio foi uma inspiração e um encorajador para eu poder abrir, que aconteceu também com outros amigos meus que compraram o curso, que me falaram isso. O Túlio passa muitas coisas de gestão, foi o que me ajudou, porque na gestão eu sou péssimo, gestão de tempo, gestão da empresa em si, da contábil, financeira. Agora, o Túlio passou umas dicas muito importantes e também conversando com ele nessas coisas extra-curso que eu falei, ele também me ajudou bastante a tomar algumas decisões quanto a isso, que é algo a mais do curso. O curso do Túlio me ajuda bastante a conseguir tudo isso, porque o Túlio ensina de uma forma muito clara e o curso dele no Fullstack Master não é um curso que tem que seguir do 1 ao 10. Eu posso, que é o que eu faço hoje, ah, eu estou precisando aprender teste, eu vou só na parte de teste. Ah, eu preciso aprender deploy de aplicação, eu vou só na parte de deploy. Cada unidade, vamos dizer assim, é independente uma de outra. Então, eu consigo aprender assim, vamos dizer, de acordo com a minha demanda. não seguir um curso como se fosse uma pós-graduação. E também o Túlio, ele é um cara muito soristo. Você precisa dele, manda mensagem, divulga o telefone dele sem problema nenhum. A gente manda mensagem para ele, ele responde. Às vezes ele responde mensagem minha às 10h30, 11h da noite. Eu falo, cara, vai descansar. Mas ele ajuda sempre que possível, sendo coisas do curso ou não, de fora. E os eventos que ele faz gratuito, não tem o que falar, né? Porque lá é um curso à parte. Bom, o Túlio, além de uma didática fenomenal que ele tem, ele sabe como atrair os alunos, como conquistar os alunos. E ele ajuda sempre que possível. Não só ele, como a equipe inteira. Ajuda tudo que é possível. E o impossível também, às vezes, eles ajudam. É muito bacana mesmo. O suporte técnico, em si, por e-mail, eu precisei uma vez só. E, assim, responderam muito rápido, muito gentis para responder, bem atencioso. Quando eu comprei, eu não tinha nem empresa ainda. Então, eu tinha tempo para estudar bastante. Eu fiz bastante aulas logo no primeiro mês. A partir daí, eu já decidi abrir a empresa. E daí já começou os resultados. As primeiras aplicações que eu fiz foi usando o conhecimento que eu adquiri só no Fullstack Master. Eu usei tecnologias que eu aprendi lá, tecnologias que eu não vi na faculdade, porque a faculdade é um conhecimento muito raso, precisa de algo a mais. Ela não dá essa vivência no mercado de trabalho, coisa que o Túlio passa para a gente. Outra coisa também importante do curso, o Túlio ensina a gente a conseguir vagas de emprego na área. Além de ensinar a gente a trabalhar, a gente ensina a gente a conquistar uma vaga. Além de, como eu falei, o suporte técnico ajudar muito nos comentários dos vídeos, os próprios alunos se ajudam também. Isso é também muito legal. No começo, eu estava indeciso se valeria eu investir nisso ou não. Até que eu falei assim, não, vou investir, porque outros amigos meus que compraram o curso do Túlio, recomendaram muito. Aí eu falei assim, ah, vou comprar para ver. Não faz igual eu, não perde tempo. Compra o mais rápido possível, porque quanto mais rápido a pessoa comprar o curso, mais ela vai aproveitar. Em que sentido? Se eu tivesse comprado na primeira vez que eu pensei em comprar o curso, eu teria participado de três eventos que o Túlio fez com os alunos do FusTech, que eu não pude participar porque eu comprei depois que aconteceu os eventos. Ele deixa gravado todos esses eventos, só que não é a mesma dinâmica. Ao vivo ali, você tirando dúvida em tempo real, é outra coisa. É uma comunidade, não é um curso. Você compra uma entrada em uma comunidade, na verdade.